Viajar lugares com pessoas com as quais você ama e aproveitar de verdade o ambiente, o lugar que você tá Aproveitar de uma forma leve e entendendo que mesmo que você está de feras, mesmo que você está de folga Tem grana entrando pra você, independentemente de estar trabalhando ou não Nesse vídeo você aprende basicamente como construir uma renda passiva Que te permita não somente receber 300 reais, assim como no título do vídeo, mas mais do que isso Mas que você aprenda a construir um patrimônio sólido de verdade para o longo prazo Mas antes de qualquer coisa, faz o seguinte pra poder gerar valor aqui pro nosso canal Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com mais e mais pessoas Porque fazendo isso o YouTube entende que você tá gostando do vídeo E assim o algoritmo vai espalhar pra mais e mais pessoas e todo mundo fica feliz Mas antes de qualquer coisa, pra gente poder chegar na conclusão de como que você vai fazer pra receber renda passiva todos os meses 300, 400, 1000 reais de renda passiva A gente precisa passar por uma bateria de entendimento pra você sacar como que você vai escolher os melhores investimentos Pra você atingir esse aí 300 reais todos os meses, 400 reais todos os meses Mas vamos lá, vamos fazer aqui uma diferenciação do que é uma renda ativa e do que é uma renda passiva Renda ativa é toda aquela renda que você ganha através do esforço do seu trabalho Então você vai lá, acorda às 6, vai às 8 para o trabalho e sai às 5, 6 horas do trabalho Ou seja, você passa um dia todo produzindo dentro de uma empresa Obviamente se você é um contratado, um CLT E assim você vai ser remunerado pela quantidade de horas, pela quantidade de produção às vezes que você trabalha Que você passa trabalhando Isso é uma renda ativa, depende do esforço do seu trabalho Já a renda passiva é o contrário da renda ativa Que você não precisa estar necessariamente trabalhando, tendo esforço no seu trabalho Mas mesmo assim você vai estar gerando uma renda todos os meses Ou seja, você vai ganhar uma renda passiva ali todos os meses sem necessariamente precisar trabalhar por isso Mas obviamente na grande maioria das vezes você precisa da renda ativa para poder construir a renda passiva Entendeu? Vamos para um exemplo Vamos supor que você tenha uma grana aí que você vai comprar uma casa E você vai disponibilizar essa casa para aluguel Logo, todos os aluguéis que você vai receber daquela casa que você comprou Será a sua renda passiva Porque independentemente de você estar no Japão, de você estar viajando, de você não estar fazendo nada A renda do aluguel que o inquilino vai te pagar, você vai receber todos os meses A não ser que o inquilino seja um filho da mãe e não te pague o aluguel Mas desconsiderando isso, o ideal é que você receba o aluguel todos os meses E isso é renda passiva Você não precisa estar necessariamente trabalhando para você poder receber aquela renda passiva Só que a renda ativa foi necessária para você poder comprar aquela casa Então antes de qualquer coisa é necessário Você precisa ter uma renda ativa para que você jogue a renda ativa para a construção da sua renda passiva Seja às vezes comprar uma casa e realmente disponibilizar para aluguel Só que no nosso caso aqui eu vou te ensinar a fazer isso através dos investimentos E essa é justamente a dinâmica que você precisa entender e começar a fazer cada vez mais na sua vida Ou seja, construir uma renda ativa, trabalho, esforço do seu trabalho Da renda ativa você separa uma parte e joga para a renda passiva Onde vai chegar uma hora que a sua renda passiva vai ser tão grande, mas tão grande Que às vezes já vai custear o seu estilo de vida mensal ali por exemplo E às vezes você vai poder chegar àquele famoso viver de renda Mas indo para a parte no qual mais interessa vocês Qual que é o tipo de investimento que me possibilita receber renda passiva? E eu te respondo, são os fundos imobiliários que te permitem receber renda passiva Não somente, tá? Mas aqui no nosso caso vamos pegar como exemplo os fundos imobiliários Porque quem pretende começar a construir uma renda passiva durante o tempo Os fundos imobiliários é o melhor investimento para isso Tem as ações por exemplo Mas no nosso caso aqui nós vamos falar de fundos imobiliários Fundos imobiliários é basicamente o tipo de investimento em imóveis Imóveis como lajes corporativas que são aqueles prédios espelhados grandões Que vocês veem na avenida Onde as empresas tem salas comerciais dentro desses prédios comerciais Que fica basicamente série de empresas A equipe de uma empresa dentro desses prédios comerciais Galpões logísticos que são grandes estruturas que armazenam estoques De grandes empresas maquinárias E está aparecendo na sua tela para você poder ver Existem os shopping centers, né? Que eu nem preciso nem comentar Que é conhecido por todo mundo Onde você vai lá para poder gastar o seu dinheirinho E tem os fundos de papéis Que são basicamente lastreados a títulos de dívida imobiliária Ou seja, do setor imobiliário Investem em títulos de dívida onde somente com grande aporte é possível ter esse acesso Então investindo em um fundo de papel, por exemplo Você está tendo acesso a esses títulos de dívidas que tem uma alta rentabilidade E que se você fosse aportar sozinho seria uma grana muito, muito grande E por último tem os fundos de fundos Que são basicamente outros fundos imobiliários Que compram cotas de outros fundos imobiliários Por isso que é fundos de fundos Fundos que investem em outros fundos imobiliários Mas por que é tão interessante assim? Lembra da casa que eu dei como exemplo? Pois é, os fundos imobiliários é basicamente como uma casa Onde vai te pagar como um reloginho Todos os meses alugueles na sua conta Só que em comparação com um fundo imobiliário E uma casa física realmente Os fundos imobiliários possam ter bem mais benefícios Eu vou te mostrar ao decorrer desse vídeo Por exemplo, o primeiro benefício que nós temos Que é comparado com a casa É que todos os meses vai cair dinheiro na sua conta Independentemente de você estar trabalhando ou não Então por exemplo, você comprou cota de um fundo imobiliário E todo dia X, às vezes dia 15, às vezes dia 20 Eles vão te pagar os seus aluguéis O qual a gente chama de dividendos, tá? Outro ponto é que ele é acessível a todo mundo Então com R$10, você consegue começar a investir em um fundo imobiliário E assim você já passa a receber uma renda todos os meses Com R$10, por exemplo, você consegue começar a investir nesse fundo imobiliário Que está aparecendo na sua tela Que é o MXRF11 E assim todos os meses você vai receber uma renda provinda desse fundo imobiliário Que aqui no nosso caso é o MXRF11 Que está pagando aí 12 centavos por cada cota que você compra Então a lógica é Quanto mais cotas você comprar Mais aluguéis, mais renda passiva você vai construir no longo prazo Por isso que lembra Quanto mais renda ativa você fizer também Mais você vai poder pegar daqui e jogar para a renda passiva Com R$10, você consegue comprar um fundo imobiliário Agora com quantos mil você precisa para poder comprar uma casa? Bastante né? Outro benefício é a isenção de imposto de renda Então todo aluguel que você recebe dos fundos imobiliários Já são isentos de imposto de renda O que não acontece com as casas Aluguel que você ganha de uma casa, por exemplo Que você disponibilizou para aluguel Você paga imposto de renda Terceiro ponto é liquidez Se você quiser se desfazer do seu fundo imobiliário E você não gostou dele Basta você emitir ordem de venda lá na sua corretora de valores E em dois dias úteis já está na sua conta e a grana que você vendeu Já com uma casa, pô, quanto tempo não leva para poder vender uma casa Às vezes um ano, dois anos Para poder vender uma casa e você ter a grana no seu bolso Mas agora vamos começar a fazer umas contas Aqui na tela do meu computador Eu dei como exemplo que o MXRF11 ele custa R$10 E paga R$12 por cada cota que você compra Logo com 100 cotas você receberia R$12 todos os meses E aí que acontece a grande mágica Você comprou 100 cotas do MXRF11 que custa R$10 E que te paga R$12 Ou seja, você recebe R$12 todos os meses Por que que aqui acontece a mágica? Pelo seguinte Isso porque a gente acabou de chegar num número tanto quanto interessante e curioso Porque com R$12 você já consegue recomprar uma nova cota Daquele fundo imobiliário que custa R$10 Sem ao menos precisar de tirar dinheiro do seu bolso Então com esses R$12 ao invés de você gastar com você, por exemplo Você pega esses R$12 e recompra uma nova cota de um fundo imobiliário No caso o MXRF11 aqui no nosso exemplo Sem precisar de tirar dinheiro do seu bolso E com R$1.000 se acratar no meu computador Você receberia R$120 todos os meses Que daria pra você comprar 12 cotas novas Sem tirar dinheiro do seu bolso Com R$12.000 você consegue recomprar 24 cotas Com R$5.060 Com R$10.120 novas cotas E agora vamos para a resposta do vídeo Em média os fundos imobiliários pagam de 0,5% a 1% ao mês Logo pra você poder receber R$300 de renda passiva todos os meses Você precisaria ter investido R$30.000 Pra poder receber R$300 todos os meses R$30.000 na verdade pra poder receber de R$150 a R$300 todos os meses Já que em média eles pagam 0,5% ao mês Mas eu quero que você esqueça completamente esse valor cheio de R$30.000 Por quê? Porque a pergunta não é Da onde que você vai tirar R$30.000 pra poder fazer os seus investimentos E receber R$300 todos os meses? Ou perto disso? A pergunta é É o quanto que eu estou disposto a investir todos os meses E por quanto tempo para poder atingir R$30.000 Ou ainda mais Para poder passar desse valor de R$30.000 e receber mais do que isso de renda passiva Por isso que quanto mais cedo você começar Mais rápido e fácil você vai atingir os seus objetivos Garanta que qualquer pessoa pode atingir resultados expressivos no mundo dos investimentos Não somente com fundos imobiliários Basta investir todos os meses Por um certo espaço de tempo E sendo consistente nos seus aportes mensais E assim os seus resultados vão vir cada vez mais aptos E aí você vai poder escolher entre trabalhar ou não Gastar o dinheiro que você recebeu de renda passiva com você Ou reinvestir e comprar novas cotas Enfim, aí é com você O vídeo de hoje foi isso E até mais